Olá, concurseiro, concurseira! Para quem não me conhece, eu sou a professora Ellen Pereira do blog Química para Concursos.com e nesse canal eu trato de vídeos relacionados à química com foco para quem vai prestar concurso público. Então, se na sua prova vai cair química e você não lembra de nada ou quase nada que você viu lá no ensino médio, então seu lugar é aqui. Além disso, eu trato de vídeos relacionados à organização, motivação, concentração e memorização nos estudos para que você aumente a sua produtividade. Então, se você se interessa por esses assuntos, clica agora para se inscrever no meu canal e no sininho para não perder mais as minhas notificações de vídeo, beleza? Então, vamos hoje para a questão número 12, específica para o cargo de técnico de operação júnior da Petrobras, que foi realizada em março de 2010. Essa é uma prova, essa questão caiu na prova 35. Então, para quem não sabe, eu estou resolvendo uma questão por dia de provas passadas para esse cargo, sempre às 8 da noite eu posto uma resolução nova. Então, vamos lá para mais uma questão. O sulfato de bário é usado como meio de contraste artificial em radiologia. Sob a forma de pó, é misturado com água e ingerido em exames do esôfago, do estômago ou do intestino delgado. Bom, o sulfato de bário, gente, que molécula que seria essa aqui? Vamos relembrar? Sulfato de bário. Bom, o bário, ele é o BA. Se a gente olhar lá na tabela periódica, a gente vai ver que é o BA, certo? E o sulfato é o SO4. Aqui deu uma riscadinha, mas vocês estão conseguindo ver, né? É o BA, bário. O SO4, ele vem do H2SO4. Então, o SO4, ele tem carga 2 menos. Já o bário, ele vem da família 2A. Então, o NOX dele é mais 2. Com isso, a gente sabe, então, que a molécula está neutra. Ou seja, não precisa adicionar aqui um índice, né? Um 2, um 3, enfim. Ela já está neutra. Então, a molécula é BASO4, o sulfato de bário. Com a intenção de se produzir esse sal insolúvel em água, misturaram-se, bom, 30 gramas de sulfato de alumínio. Vamos desenhar aqui. O sulfato de alumínio é o alumínio, né? Com o sulfato. Mas, nesse caso, diferentemente desse, o alumínio, ele tem o NOX mais 3, ou seja, nós precisamos de 3 espécies SO4. Então, como o SO4, ele tem carga menos 2 vezes 3 dá menos 6 e o NOX do alumínio é mais 3, aqui, então, tem que ser 2. Então, é AL2SO4, 3, certo? Então, nós temos 30 gramas do sulfato de alumínio. Só que ele diz que esse sulfato de alumínio, ele tem apenas 90% de pureza, certo? Então, a gente faz a seguinte conta, olha, 100% é igual a quanto? 30 gramas. Quanto que é 90% disso aqui? Aí, a gente vai tirar a massa do sulfato de alumínio, tá? Fazendo esta regra de 3, ou seja, M vezes 100 é igual a 30 vezes 90, nós temos, então, que o M é igual... Vou pegar aqui minha colinha, gente, para não perdermos tempo. 27 gramas, tá? Agora, nós vamos calcular a massa do cloreto de bário. Cloreto de bário, o bário é o BA e cloreto. O BA é da família 2A e o cloreto, cloro, é da família 7A. Então, o cloreto, ele tem carga menos 1 e o bário tem carga mais 2. Isso significa que nós temos que ter 2 cloros aqui. Então, o cloreto de bário é o BACL2. 100% equivale a 45 gramas. E ele diz que a pureza dele é 93%. 93% é igual a M. Então, a massa aqui vai ser, vou pegar minha colinha aqui, 41,85 gramas. Gramas, né? Certo? Então, sabendo-se que a reação tem um rendimento de 75%, ele quer a massa de sulfato de bário produzida em grama. A gente vai ter que montar a reação para entender melhor esse processo. Então, nós vamos pegar aqui o sulfato de alumínio, reagindo com o BACL2, vai produzir o BASO4 e o ALCl, nesse caso, 3. Bom, nós vemos, então, que temos que consertar o coeficiente estequiométrico. O AL aqui tem 2, né? E aqui eu só tenho 1. Então, tem que ter 2 aqui. E nós vemos, então, que o cloro tem 6. Aqui já tem 2, então, é só colocar 3 aqui. Aqui, então, vai ser 1. E aqui, como tem 3 bários e aqui também tem 3 sulfatos, aqui vai ser 3. Então, a proporção estequiométrica é 1 mol para 3 mol para 3 mol para 2 mol. Agora, nós vamos passar a quantidade em mol para grama. Eu já fiz aqui a continha. O que eu peguei? Eu peguei a quantidade da massa atômica, lá da tabela periódica, de cada átomo aqui, né? O enxofre, que é 32, o oxigênio, que é 16, fiz vezes 4, somei, multipliquei por 3. E depois eu somei com 2 vezes a massa do alumínio. E aí, eu vou ter esse valor aqui, ó, 342 gramas. A mesma coisa eu fiz para o cloreto de bário. Eu peguei lá na tabela periódica a massa do bário, a massa do cloro, multipliquei por 2, aí somei aqui e multipliquei por 3, porque são 3 mols, tá? Aí vem que isso aqui dá 624 grama. Aqui, também eu fiz a continha, da mesma forma, deu 699 grama. E o outro não precisa passar, a gente não vai usar ele. O que a gente quer? A gente quer esse M aqui, ó, a massa do sulfato de bário. Tá. Aí, nós sabemos, então, que temos 3 massas de... É, 2 massas, né, o do sulfato de alumínio e do cloreto de bário. Para cada uma, nós vamos colocar na respectiva coluna aqui, ó, 27 e 41,85, certo? Agora, gente, nós temos que entender que nós vamos utilizar um macete para identificar quem está em excesso. Por quê? Nós temos 2 valores ali. Qual que a gente usa para fazer a regra de 3, para achar o valor do M aqui? Então, por enquanto, a gente não sabe se na reação foi utilizado 45,85 gramas desse ou se foi utilizado esse. A gente não sabe quem está limitando. A gente não sabe se está na estequiometria, ou seja, se está na quantidade exata para os dois reagirem, se vai ter sobra. Então, a gente tem que utilizar um método para descobrir quem está em excesso. Que método que é esse? A gente deve fazer duas regras de 3, nesse caso. Como se o sulfato de alumínio estivesse correto. Então, seria, ó, 342 está para 699, assim como 27 está para M. O que é que eu fiz? Eu peguei esses valores aqui, ó, 342 está para 699, assim como 27 está para M. Daí, fazendo a regra de 3 aqui, nós temos que o valor de massa teria, daí eu vou pegar aqui minha colinha, 55,2 gramas, né? Agora, fazendo a regra de 3 para outra espécie, o cloreto de bário, nós temos, então, 624 está para 699, 624 está para 699, assim como 41,85 está para M. 41,85 está para M. Aqui, o valor do M seria, vou olhar aqui de novo, 46,9 gramas. Quem está limitando a reação? Quem tem a formação de menor produto, ou seja, é o cloreto de bário. Então, este aqui está em excesso, tá? Ou seja, este está limitando a reação, é a partir dele que a gente tem que utilizar para montar a regra de 3 e achar o valor de M. Como nós já fizemos isso, nós sabemos que a massa real mesmo é 46,9. Mas, gente, essa não é a resposta. Por quê? Porque seria 46,9 se o rendimento fosse de 100%. Mas o rendimento é de 93%, opa, desculpa, o rendimento é de 75%. 75%. Então, quanto que vai ser a massa aqui? Fazendo uma regra de 3 novamente, 46,9 vezes 75, igual a 100 vezes x, isola o x, e tem o valor de aproximadamente 35,2 gramas de sulfeto de bário, que é a alternativa C. E aí, gente, o que vocês acharam dessa questão? Fácil, difícil? Me diga aí, o que você achou? Qualquer coisa. Você sabe que eu sempre respondo e eu estou aqui disponível para te ajudar. Então, aproveita, coloca aqui nos comentários se você teve alguma dúvida, mesmo se você não teve, coloca aí nos comentários para me motivar a produzir mais vídeos. vocês viram que agora eu consegui dar um jeito com que ficasse maior, né? Foi um... Aliás, um aluno alertou que não estava conseguindo visualizar muito bem meus vídeos no celular, devido a... a imagem não ficar toda completa dessa forma, né? Agora eu dei um jeito, consegui, e... a dificuldade é porque eu estou usando o Linux, e aí no Linux eu não sabia um jeito de escrever na tela sem utilizar um... um site da internet. Agora eu não preciso mais acessar a internet para escrever em cima do meu slide, né? No... no Windows isso é muito fácil, a gente acessa no PowerPoint e tem essa... essa ferramenta para escrever. Mas no Linux era mais complicado e eu não sabia fazer e aprendi, e agora então fica bem melhor para vocês visualizarem os meus vídeos, beleza? Então é isso, gente. Se você não está na minha lista, se você vai prestar para o cargo de técnico de operação da Petrobras, acessa lá, ó, quimicaparaconcursos.com barra técnico de operação. Você vai receber materiais gratuitos que eu selecionei exclusivamente para esse cargo, certo? Então eu vou ficando por aqui. Bom fim de semana para vocês. Até amanhã às oito da noite e tchau! E aí 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 E aí